Música 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 Vamos te dar um pouquinho Vou dar um pouquinho Isso eu não falei Você vai vir Deixa pra Deixa pra Deixa pra Deixa pra Deixa pra Depois de bateria Nem tem que estar Problema, problema No filocapo Jodí, férié, 17 de maio de 2004 Lider pute de salina Moïjo Charles Debaqué, debaqué En grande maio de politica Ebiê No filocapo La Kaili C'est pour ça a population K1 Que recevra lider carismatique Docteur Moïjo Charles Meli, 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 meli Meli, 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 meli Meli, 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 meli Meli, meli Meli, meli Moïjo Charles Se eu sou o meu país, eu me lidei Mesmo-me, 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 mesmo-me Mesmo-me, mesmo-me Mesmo-me, mesmo-me Mesmo-me, mesmo-me